O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus eu sou Nada, 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 nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus Nada, nada, nada Não vou desistir, não vou desistir Preciso seguir Em Cristo eu posso vencer O coração me assista, me abrigo de luz E só no Senhor eu posso ver Eu posso ver O cheiro da dor, as forças do amor Ele quer nos visitar A chave pra vida, o que está perdida Responda, eu vou desistir Eu vou desistir Ilumina Jesus O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou? Nada, nada, nada Sem Jesus Nada, nada Mais uma vez Ilumina Jesus O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que eu sou? Nada, nada, nada Eu vou desistir Obrigado.